Atenção Otacílio Leite, hoje é dia de decisão para o Flamengo na Copa Libertadores da América. Os torcedores do rubro negro, Alô Vavá, já estão em clima de festa, uma nação é inteira, né? E muito otimista em relação ao desempenho do time na competição. Vamos ver. Bares lotados e na mesa o assunto é só um. Final da Copa Libertadores da América. Para muitos torcedores, a comemoração já começou. Não existe emoção melhor do que isso aqui. Flamengo é isso aqui. Flamengo é isso. Flamengo é paixão, Flamengo é vida, Flamengo é tudo. Para o Sérgio, a comemoração tem mesmo que ser antecipada. Depois de 12 jogos invicto, ele acredita que o Flamengo não vai decepcionar agora. Vai ser 3x1, né? 2x de Gabigol, né? Animado. Demais. O Flamengo volta à final da Copa Libertadores depois de 38 anos. O suficiente para aumentarem muito a expectativa de quem torce para o rubro negro. O Daniel prefere não apostar num placar. Para ele, o que interessa é o Flamengo sair vitorioso da partida. O que importa é ganhar. Com certeza. Ele está vencido. O Flamengo está com tudo. Então anota aí o jogo. Acontece hoje, a partir das 5 da tarde, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Muitos bares e restaurantes já fizeram a sua programação. Muita gente também em casa, já fechando a rua para cair na alegria no festejo e torcer pelo Flamengo. Vem pro lado.